Olá, eu sou o professor Maurício Fronzaglia, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do CCSA, e falarei hoje sobre o PSTUC, um dos seus aspectos mais essenciais, que são os fatores ecológicos que englobam o meio ambiente e a educação. A nossa apresentação vai estar dividida em três partes, bem simples. A primeira parte delas é perspectivas para o meio ambiente, perspectivas a curto e a longo prazo, e logo depois falaremos a perspectiva do meio ambiente, como elas nos afetam, perspectivas para a educação e como nos afetam, e finalmente os desafios e as oportunidades que esses dois objetos de estudo, que essas duas realidades nos colocam. Falando sobre o meio ambiente, é preciso retornar um pouquinho no tempo para a gente lembrar quando a questão do meio ambiente se torna uma pauta importante, não para um ou dois países, mas ela se torna uma pauta global. E aí nós retomamos ao ano de 1972, na famosa Conferência de Estocolmo, que foi organizada pela ONU, com o propósito de se debater as questões ali de meio ambiente. A Conferência de Estocolmo é um marco histórico, a primeira vez que todos os países, à época, quase todos se reúnem para discutir o meio ambiente e eles terminam a Conferência de Estocolmo com uma declaração que consta, onde constam 26 princípios que deveriam pautar a ação dos países com relação ao meio ambiente. Eu destaco dois deles, como vocês podem ver na tela, o princípio número 3 e o princípio número 8. O princípio número número 3 diz respeito à utilização de recursos renováveis, enfatiza essa área. E o princípio número 8, que é bem interessante, é bem importante, é que a gente não deve esquecer que também que se busca sempre a prosperidade, prosperidade econômica, prosperidade política e social. Depois dessa conferência, ela marca o início de várias outras conferências para o meio ambiente. Existe a Conferência que depois será feita no Rio de Janeiro, depois outra em Joanesburgo, na África do Sul. Mas ela marca também uma coisa muito interessante. A Conferência de Estocolmo, ela estabelece um padrão para as questões de meio ambiente e é um padrão que todos os países vão seguir. Qual é esse padrão? Esse padrão é a regulação internacional acaba influenciando as políticas nacionais, ou seja, as ações que as prefeituras, os governos do estado aqui no Brasil tomam, elas são pautadas pelos acordos internacionais que o nosso governo faz. Uma informação importante das conferências que as Nações Unidas fizeram para o meio ambiente, Estocolmo, depois em 1992, no Rio de Janeiro. Em 2002, a Rio mais 10, que foi na África do Sul. Em 2012, de novo no Rio de Janeiro, a Rio mais 20. Além das conferências da ONU, existe outras conferências que são com uma periodicidade menor, um espaço menor de tempo que se realizam, são as famosas COPs. As COPs são as conferências dos Estados signatários, dos acordos do meio ambiente da ONU, e elas se realizam anualmente desde os anos 90. A COP mais famosa foi a de dois anos atrás, em Paris, que também resultou em um grande acordo, que os países concordaram em algumas medidas para preservação e manutenção do meio ambiente. Das perspectivas futuras, em recentes documentos da OCDE, com perspectivas para 2030 e 2050, as principais preocupações que se colocam são com relação às mudanças climáticas, com relação à preservação da biodiversidade, com relação à questão da água e da saúde. Em relação às mudanças climáticas, elas são amplamente noticiadas e são também alvo de várias controvérsias. Agora, algumas mudanças existem e devem ser discutidas, baseando-se sempre naquele princípio da busca de recursos sustentáveis e também da prosperidade. Dois assuntos que nos são muito caros aqui, nós que moramos em uma metrópole, a questão da água e a questão da saúde. A questão da água. A questão da água, ela se torna escassa em muitas regiões. Nós passamos aqui na cidade, no estado de São Paulo, por uma crise hídrica há alguns anos atrás e que influencia as atividades do dia a dia do cidadão e das empresas. É um assunto, então, muito importante. E a questão da saúde nos grandes centros urbanos, nós podemos destacar a questão da poluição. Acho que todos que moram em São Paulo e têm problemas de rinite ou de respiração sentem esse problema e dados da Organização Mundial de Saúde detectam um aumento nas doenças ligadas ou que são causadas pela poluição atmosférica. é um assunto também que devemos ficar atentos. A questão agora é saber, é explicitar como esses possíveis problemas nos afetam. Como podem afetar a vida da universidade, a vida do colégio, dos estudantes, dos professores, de todos aqueles que trabalham aqui na universidade e no colégio Mackenzie. Uma mudança que podemos pensar, existe uma demanda cada vez maior para que ações educativas se enquadrem ou discutam aquilo que é tomado como desenvolvimento econômico sustentável. Outro aspecto para se tomar bastante atenção, para se tomar bastante cuidado é a questão da escassez. O problema da escassez de água e também do aumento dos níveis de poluição, eles podem afetar as atividades cotidianas da universidade e do colégio. Não se pode pensar em manter as atividades escolares, por exemplo, em um período de falta de água. Então, a ação da universidade não só pela própria sobrevivência, mas também como um ator que age para melhorar a realidade, resolver esses problemas. Há também uma outra questão, essa de ordem prática, que deve ser levada em consideração. Há uma elevação, pode haver uma elevação dos custos dos materiais utilizados quando se quer, ou dos materiais que seriam, digamos, ecologicamente corretos ou que se encaixem na visão de desenvolvimento sustentável. Esse aumento de custos não tem uma tendência de ser permanente. Ao longo do tempo ele tende a se diluir, como toda nova tecnologia utilizada. Passaremos agora a falar sobre a educação, um pequeno diagnóstico do presente, as perspectivas e os desafios que temos com relação a esse assunto tão importante. A educação estruturada no Brasil em três níveis. Falamos de educação fundamental, falamos também do ensino médio e do ensino superior. Partes importantes para a formação do trabalhador, do cidadão brasileiro. Falar um pouquinho sobre o presente da nossa educação básica. Nós temos um grande desafio da melhoria da qualidade de ensino, da universalização do acesso do ensino público algumas décadas atrás. Mas o grande desafio não é fazer simplesmente que as crianças frequentem a escola, mas como dar uma educação de qualidade. E para isso é preciso de ações que combatam um dado muito preocupante, que são os índices de evasão escolar. Há também um desafio na formação de professores. E algo que se enxerga também no ensino fundamental é uma certa inadequação do conteúdo curricular com as necessidades atuais de um mundo, das necessidades econômicas e sociais atuais de um mundo que é cada vez mais dinâmico, mais interconectado. Se passamos a questão para o ensino médio, nós podemos observar quase os mesmos problemas. Existem até mais acentuados. A taxa de evasão é maior, a falta de capacitação dos professores, ela se torna mais visível. Há um baixo desempenho nos alunos nas avaliações de qualidade do ensino, não só nas avaliações nacionais, também quando participamos de avaliações internacionais, o nosso desempenho não tem sido dos melhores. E um desafio que é comum à educação básica, ao ensino fundamental, é também essa inadequação do currículo com as necessidades educacionais, econômicas e sociais que são colocadas por essa nova realidade que vivemos. Como vocês podem ver na tela, aqui há um gráfico que fala sobre a evasão escolar. O que é a evasão escolar? A evasão escolar é a soma dos alunos que não só saem da escola, como aqueles que são reprovados e não renovam a matrícula no próximo ano. Os alunos que desistem. E há dados preocupantes, no ensino médio essa taxa chega a ser de 25%, um quarto dos alunos. Essa não é uma realidade para a qual podemos nos sentir confortáveis. A situação já no ensino superior, ela também reflete a educação que se tem nos estágios anteriores, a educação do ensino médio e do ensino fundamental. É preciso dizer que há um aumento de demanda nas últimas décadas. Também um fator importante do ensino superior, a mudança de perfil dos alunos. Se na década de 50, 60 e 70 eram as classes mais altas, aquelas que poderiam se dar ao luxo, digamos assim, de ter um filho no ensino superior. Hoje, isso já está acessível para uma boa parte da população. Aqui mesmo no Mackenzie, nós fazemos parte de uma realidade bem interessante, que é de formarmos uma primeira geração de várias famílias que estão se formando no ensino superior. Esse é um reforço de um papel importante que a universidade tem e também coloca um desafio ao professor de como enfrentar essa nova realidade. Finalmente, o que a gente pode colocar também como uma outra característica do ensino superior, que também se repete no ensino médio e no ensino fundamental, é também um desafio de adequar a grade de ensino, adequar o ensino dado às necessidades sociais e econômicas atuais. Uma questão também agora das mais importantes para o planejamento da universidade e do colégio é pensar como essas perspectivas ou como do diagnóstico das perspectivas da educação, como elas nos afetam. O principal desafio é a adequação do ensino fundamental, do ensino superior, às necessidades econômicas e sociais atuais. Ou seja, é um desafio da universidade e do colégio de prover o estudante no que nós chamamos de capital humano e capital social. Esses dois conceitos são importantes e complementares. O capital humano é aquilo que o estudante vai levar na sua formação do colégio e da universidade. é a capacidade que ele vai ter de criar, de trabalhar, é o seu capital, é o capital humano. Uma noção complementar ao capital humano e que também deve ser foco de ação dos professores e das instituições de ensino, é a questão do capital social, que está ligada também à questão até de mudança de perfil dos alunos do ensino superior. O sociólogo francês Pierre Bourdieu fala que o capital social é aquele conhecimento que o estudante traz de casa e que esse conhecimento não é igual entre todos eles. Um estudante que vê seu pai lendo ou aquele que escuta o seu tio falando inglês ou francês ou espanhol, ele trará para a escola um conhecimento prévio maior do que um aluno, por exemplo, que não teve ou que não passou por essas mesmas experiências. Isso me lembra uma experiência de uma professora de ensino público, que uma vez contando uma experiência que ela tentou fazer com os alunos numa escola de periferia, pedindo para que eles trouxessem algo que os pais liam em casa, para a partir daí elaborar alguma atividade. E ela ficou surpresa quando alguns alunos trouxeram a conta de luz, porque nas casas onde moravam não existia esse hábito da leitura, não existiam livros. Então esse déficit, digamos assim, de capital social, ele também influencia na escola. Ele também é um desafio que deve ser colocado aos educadores. Nossa função como professores é ensinar, ensinar no sentido amplo, esse é um grande desafio. Um obstáculo que temos são as regulações governamentais. A mudança de currículo, algumas adequações que talvez se façam necessárias, nem todas elas são possíveis, se não forem colocadas ou se não forem implementadas pelo MEC. Falemos agora dos desafios que se apresentam e que se colocam. Os desafios são também oportunidades de inovação, são oportunidades de avanço. E temos oportunidades abertas para o colégio, para a universidade. Oportunidade de criação de novas tecnologias, de novas soluções para novos e velhos problemas. Nós temos exemplos, por exemplo, do Grafeno, um curso de engenharia da universidade, que é um dos mais antigos do Brasil, talvez da América Latina. Temos também esses desafios para a área de gestão, para a área de economia. lembrando sempre que o caminho para se chegar ao equilíbrio entre as necessidades econômicas e a questão da sustentabilidade, o caminho é sempre através do conhecimento e do desenvolvimento científico. Passemos agora a questões sobre os desafios, vamos refletir sobre como dar conta desses desafios que se colocam. A primeira questão seria saber como aumentar o envolvimento dos professores no desenvolvimento científico que as necessidades econômicas e sociais nos colocam. Esse é um grande desafio. O segundo grande desafio seria como trabalhar na formação continuada dos professores para que eles se mantenham à altura desses desafios. E, finalmente, também nos é um desafio pensar que ações do cotidiano podem ser feitas para se atingir esses objetivos. A CIDADE NO BRASIL